Muito bem, estamos de volta, a Revista da Cidade continua, conversaremos agora com o mestre professor de literatura inglesa do departamento de letras, o Luiz Eduardo Menezes, e o doutor e também diretor do Centro de Educação e Ciências Humanas lá da Universidade Federal de Sergipe, o Antônio Ponciano Bezerra. Eles estão aqui, vão falar sobre a palestra, um roteiro das drogas do romantismo ao simbolismo, que será realizada amanhã, 8h30 da manhã, lá na UFS. Meu cara Eduardo, ele que também é o homem da Funkinson, está aqui, agora mostrando o outro lado da moeda. Isso, o lado acadêmico. O lado acadêmico, e temos aqui também o professor Antônio, vai falar um pouquinho sobre essa palestra da manhã, o que é que motivou vocês lá do Centro Acadêmico a realizar essa palestra. Boa noite. Boa noite. Eu fiz um projeto quando comecei na direção do centro, chamado Projeto Intelectual do CSH. Isso em 97, termino o meu mandato agora em agosto do ano que vem. Certo. E aos poucos a gente foi tentando movimentar, movimentar o centro, os departamentos. Fizemos uma programação, uma programação primeiro ligada às teses, aos trabalhos de grau que são definidos no centro. Muitos professores apresentaram sua dissertação de mestrados, ou a tese de doutoramento. E a partir daí nasceu exatamente essa ideia de não parar o fórum, continuar com temas, temas conforme a área de interesse de cada professor, temas ligados à filosofia, à história, à história local, literatura, que é o caso dele, ciências sociais, educação. E esse fórum tem se mantido semestre após semestre. Nós estamos com uma programação já até o final deste semestre letivo, que começou com um certo atraso. Pelo menos está garantida a programação até o fechamento do semestre letivo, do 2002. Certo. Então, tem proporcionado os resultados esperados e está se mantendo o cronograma aí. Tem. Uma participação muito grande de alunos. Normalmente os alunos têm procurado muitos alunos e professores, inclusive de outros centros, só do CSH. Tem sido realmente uma programação muito interessante e estimulante até. Muito bem. Essa já aconteceu na primeira aqui, Cultura Sexual Brasileira, foi no dia 22. É. Amanhã é a segunda. Amanhã é a segunda. O roteiro das drogas, o romantismo ao simbolismo. Que o Eduardo aqui é quem está incumbido de falar sobre o tema. Qual foi, como foi a escolha do tema e como é que ele vai ser explorado amanhã? Isso. Essa palestra, ela nasceu, na verdade, de um ensaio, né? Na época que eu tinha escrito, na época ainda que eu estava estudando mestrado na Unicamp e fiz um ensaio, sempre me vinha à mente essa ideia das drogas, que eu sempre que eu lia os escritores, alguns teóricos e romancistas e poetas românticos e simbolistas, eu achava que tinha alguma ligação, assim, principalmente na teoria poética deles, com o fato de eles ingerirem qualquer substância. No caso, eu penso mais especificamente sobre o ópio, uma vez que o ópio era uma droga muito comum no século XIX na Inglaterra, e decidi fazer um roteiro, assim, um modo como os escritores do século XIX, mais especificamente do romantismo ao simbolismo, eles lidaram com essa questão das drogas. Que relação, que influência teria, né? Exatamente. E na sua produção literária, no caso, na sua teoria, na sua poética, no modo como eles produziam a sua arte, né? Na verba, como você falou. Então, eu selecionei cinco autores, né? Selecionei um poeta inglês, o Samuel Taylor Courage, né? E, mais especificamente, um poema que ele tem, Kubla Khan, sobre o qual os críticos dizem que foi escrito sob o efeito do ópio, né? E tem alguns fatos comprobatórios, assim, na própria biografia do Courage, né? Que indicam isso. Depois eu pego o Thomas de Quincy, que é um escritor também inglês contemporâneo do Courage, né? Que escreveu Confissões de um Comedor de Ópio em inglês. Tem uma tradução brasileira já. O Courage, eu pego um poema, né? O Kubla Khan, como eu já falei. E o Thomas de Quincy, essa obra dele, que também foi escrita sob influência do Courage, que era o seu contemporâneo, o seu amigo pessoal também. E eu fui o primeiro escrito teórico sobre os efeitos, assim, da droga, né? Os efeitos sob a imaginação, etc. Depois eu vou pra França e pego o Théophile Gautier, que é um poeta, ensaísta francês, e que tem um livro chamado Clube dos Rachichins, né? Que foi publicado também no Brasil. Fala de uma sociedade de poetas, pintores, músicos, que se reuniam no famoso hotel, Hotel Pimodin, pra ingerir em rachixe, através de pasta ou fumando, né? E discutindo sobre arte, sobre música e a teoria da poesia da época, parnasiana, que iria se transformar em poesia simbolista depois, uma vez que essas duas escolas estão muito próximas. Lembrando, assim, que nessas sessões de rachixe participavam escritores muito célebres, né? Como Balzac e o próprio Baudelaire. Depois eu passo pro Baudelaire, escreveu As Flores do Mal, dedicadas a Gautier, né? E falo de um poema dele, um poema chamado Do Vinho e do Rachixe, em que ele fala dos efeitos dessas duas substâncias. E, finalmente, eu passo pro Brasil e falo do nosso Olavo Bilac, parnasiano, que, surpreendentemente, ele escreveu uma crônica sobre o rachixe, né? Numa coletânea de crônicas que saiu agora e mostra a influência, pelo menos literária, assim, de Baudelaire, aqui no Brasil e o modo como os escritores, no finalzinho do século passado, essa crônica de 1894, mais ou menos, lidaram com essa questão que era, mais ou menos, moda, né, entre os escritores. Era meio, assim, jogo aberto, né? Não, uso e tal pra expandir a mente e tal. Pra expandir. Se bem que havia sempre uma falsa moral na coisa, né? Eles sempre diziam que era... Vamos abrir um intervalo rapidinho pra atender o telespectador que tá aguardando. Quer ganhar ingresso pro Salão do Automóvel, é isso? Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? Eu queria perguntar a ele se ele acha que aqui na Cajú tem bons professores de inglês, assim. O meu é o Ricardo. Você tem o quê? Eu quero perguntar pra ele... Aqui na Cajú, se ele acha que tem bons professores de inglês. Você tem boa licenciatura de inglês? É. Eu acho que... Bom, o curso de inglês da universidade, o curso de letras da universidade, ele, sem dúvida nenhuma, ele é pioneiro, né? Acho que eu tô do lado da pessoa mais indicada pra falar, que ele acabou de escrever um artigo sobre a história do curso de letras na universidade, né? Eu, atual diretor. Queria que falasse um pouco da Cida. Olha, o curso de letras é um curso de 50 anos. Não pode ser... 50 anos. Esprezado toda essa história. A história de formação para a área do magistério louvável, né? Nós mantemos ali, pelo menos, mais ou menos do início, né? Do início do curso, a licenciatura em francês e português, inglês e português, né? Ultimamente, nós... A licenciatura em vernáculo é mais recente, né? E nós já estamos pensando em fazer licenciaturas específicas de inglês com as literaturas correspondentes e francês também com as literaturas correspondentes. As pessoas que têm feito o curso têm se dado bem nos exames fora daqui, né? Para mestrado, para doutorado, ou mesmo quando se submete a concurso para a universidade fora do estado. Eu tenho a impressão que são dois bons cursos, né? Pelo que a gente conhece, em termos de Brasil e mais em termos de Nordeste, não têm decepcionado absolutamente. Eu acho que nós vamos bem. Até nessas avaliações do governo, dos propósitos... Ultimamente, nós estamos... A avaliação, às vezes, a gente não acredita muito no que acontece, né? Mas a gente tem sido avaliado positivamente, né? Eu mesmo sou uma pessoa péssima para falar dessa avaliação, porque eu não suporto. Eu acho isso uma coisa ridícula, mas, infelizmente... Obedece parâmetros um tanto quanto impressionáveis. Exatamente, porque se você tem que desqualificar esses cursos, desqualifica o governo, porque não dá nenhuma condição para que o curso tenha mais qualidade do que o que tem, né? Até as pessoas que vêm examinar dizem, ó, isso aqui que vocês não conseguiram é culpa do governo. E fica meio, né? Estranho, bizarro, né? O próprio governo, que não deu condições da universidade estar, digamos, num patamar aceitável de educação, de qualidade de ensino, ele mesmo chega e traça esses avais aí, como se ele fosse, né? A pessoa mais indicada para fazer essa avaliação. E mesmo assim, não nos demos mal, né? Quer dizer, a nossa primeira avaliação foi B, né? É B é uma nota muito boa, é a avaliação do provão. Não é C, não é A, mas também não é C, nem B, nem L, né? É, por exemplo. Então, eu acho que tem se mantido diante do quadro de penúria da universidade brasileira até que tem conseguido um bom resultado. Agora, Júnior, se você me permite, a pergunta do telespectador quanto ao ensino de inglês, né? Eu acho que se tem bons cursos de inglês aqui em Aracaju, é interessante a gente notar que o curso, a área do magistério, ela andou sendo, assim, sucateada, né? Como se diz, porque o diploma da graduação não é exigido. Então, muita gente acredita que, assim, é só simplesmente ir para os Estados Unidos e aprender a língua e já é um professor de inglês. Não é por aí. Eu acho que um curso, fazendo um curso de letras, uma licenciatura, além da própria língua, o sujeito tem outra formação. Quer dizer, a formação da área didática, como fazer um plano de aula, como fazer um plano de aula, como fazer um plano de aula, pedagógica, formação da psicologia também, da sociologia. Então, tem todo. E das ciências humanas, da literatura, enfim, quer dizer, é um conhecimento mais aprofundado e um título que as pessoas não deveriam desprezar tanto. Infelizmente, tem uma lei na CLT que exige a obrigatoriedade do diploma, mas essa lei não é cumprida. E daí, dificilmente a gente vê em algum curso de inglês alguém, de fato, licenciado, alguém formado em inglês, de fato. Muito bem. Então, no fechamento a tua palestra de amanhã, você vai fazer esse panorama aí. Esse panorama aí das drogas e a literatura, romantismo até o simbolismo, né? Falando aí desses autores ingleses, dos franceses e também do brasileiro, o nosso Olavo Bilac. E amanhã às oito e meia no auditório da Didática 3, né? Auditório do CSH. E está aberto a todo o público, né? Tem uma ficha de inscrição de dois reais, quem quiser pegar o certificado, mas para quem quiser assistir, é aberto a toda a sociedade. Não só a sociedade acadêmica, mas... Quem quiser o certificado de participação, paga a taxazinha simbólica. Exato. E tem o fórum que vai continuar com outras palestras, né? Até o final do ano nós temos aí... Tem aqui outras atas marcadas, dia 6 de dezembro, de olhos bem fechados, ou a cegueira de uma razão instrumental. Nota sobre Stanley Kubrick, sua recente produção, né? De olhos bem fechados, Eyes Wide Shut, né? Isso, é o professor Romero, lá da filosofia, né? É o nosso querido professor Romero também, atual presidente da ADUFES. E no dia 13 de dezembro, às oito e meia da manhã, Cobra Norato, leitura junguiana do trajeto heróico da serpente em Raul Bopp, com a professora Ana Maria Leal Cardoso, mestre em literatura brasileira. Que é professora de literatura norte-americana. Norte-americana também. Muito bem. O corpo docente lá está muito bem representado, né? E estão aí realizando muito, sempre que possível, realizando alguns eventos que visam melhorar, capacitar melhor não só alunos, mas também toda a classe acadêmica de modo geral. Acho que nada melhor do que esse espaço para a gente divulgar o que a gente está fazendo para a sociedade. Porque muita gente, uma das críticas da universidade é justamente que a gente vive num mundo fechado. Que não aparece. Que não aparece e as pessoas não sabem o que está acontecendo lá dentro. Então é bom, mais do que nunca, esse programa para a gente mostrar aí o que a gente está fazendo lá. E que é aberto também, né? Maravilha. Continuem fazendo mais e voltem aqui sempre. Sempre que a gente puder, vem sim. Professor Antônio, Eduardo, obrigado por terem vindo. Amanhã, oito e meia, então, a palestra aqui do Eduardo, um roteiro das drogas do romantismo ao simbolismo, oito e meia da manhã, lá no auditório da Didática 3, não é isso? Isso. Muito bem. Obrigado a vocês por terem vindo. Está dado o recado e eu volto depois do intervalo com mais um bloco, mais convidados para a gente conversar daqui a pouco. Volto já já. Tchau. 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 Tchau.